Contemporânea da Bahia, em julgamento! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Aí gente as palmas Para a contemporânea da Bahia Por favor as palmas Muito obrigado Música Fechando assim Música 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 Da Bahia Da cidade de Simões Filho Música Música